Pararara! Fica tranquilo! Vai, Badebo! Muita calma nessa hora! O negócio é... Cara, eu tô de olho aqui! Você acha que eu vou bobear, cara? Os meus olhos são isso aqui! Canal Guavião Fantástico! Os meus olhos estão... Olha aí! Por agora, tiros de meta! Muito bem, Galvão do ano daqui a pouco vai vir aí! Esse cara é o Gabriel Flista! Que deixa a bola sair, a bola é de quem? É do... É do... É Tiro de meta, vamo lá! Tiro de meta já cobrado! Bolaço Tamo indo ai, apareceu o rei Chega ai, chega ai Fala menino Eu vou te mostrar Vou te pegar e comprometi pra você Deixa eu só Pegar pra você um minutinho Aqui ó É camisa do Corinthians né E olha só atrás O que ta escrito aqui Valeu avião Qual é o apelido que eu te falei sábado Você falou era Mari Camisa 4 O treinibou vai tirar uma 4 do Mengão Olha o gol pra fora Mas essa vai te dar sorte também Que nem aquela da McLaren Valeu Vamos nessa O show tem que continuar Os reis não param Os artistas mostram o melhor futebol do mundo aqui Canal Gavião Fantástico Brasil Esse dai é o Murga Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Melhor futebol do mundo Mandando um abraço pro amigo Max Lopes Grande Max Lopes Feliz de encontrar você pessoalmente Que deseja parabéns pro teu nível ai Max Obrigado Eu vi que foi teu nível esse domingo Parabéns pra você Max Você é um grande cara Desculpa Max Mas eu não ia esquecer do teu aniversário Mas eu não ia esquecer do teu aniversário Tá tranquilo Olha o Max Lopes ai É isso ai Tá vendo ai Meu adversário Primeiro do tempo ainda Primeiro Max Primeiro Tá 1 a 0 pro Vilha Real O de quem? Samuel Samuel chutou de guardar da área Bola foi no ângulo do goleiro do Valencia O Valencia tá tentando empate ai Machucou E o x4 O x4 O x4 Vc abriram O x4 Vc abriram Vc abriu Vc abriu Vc abriu Vc abriu Vc abriu Bapai Bapai Olha a nossa senhora escantei riu Vamos lá Se você queria falar Agora você vai comentar o jogo ai O que você tá achando De uma vitória do Vilha Real O Arthur vai meter o gol agora. Ih, tá igual o Reges, ele tá querendo fazer previsão. Olha só quem tá ali, ó, escondido ali, Galvão Bueno. Galvão Bueno. Galvão Bueno tá ali. Galvão deu um sorriso ali pra gente, o Galvão. O Galvão, ele é muito discreto quando... Senão a galera vai em cima dele. Vai em cima dele, pedir autógrafo. Vai pedir autógrafo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Luka, é o novo Dinamite. É o novo Roberto Dinamite, Drô, é gol. Gol. É do Valência, o Dinamite chutou. A bola foi do Davi, batou o goleiro. É gol. Gol do Valência. A torcida do Valência é o novo Roberto Dinamite. É o novo Roberto Dinamite que fez o gol. Roberto Dinamite. O Luka é o novo Roberto Dinamite. Só isso que eu posso dizer, né? O que ele faz, é um cara fantástico, é... O time do Willen Real vai ter muito trabalho com ele durante o jogo. É o novo rei, é o novo Dinamite. Um para o Vilhen Real, um para o Valência. Olha o Murga. Ih, de novo o Dinamite. Olha o Murga ganhou dele, foi para cima. Mas aí na hora de passar, bateu no Otávio e o goleiro pega. Canal Gavião Fantástico. Vamos ver o que ele vai... Esse é o Arthur Azambuja. Olha quem é perigoso. Um jogador que vai bem pela direita, de vez em quando vai pela esquerda também. É um jogador que cai muito pela lateral. Um jogador que tem, que tem, vou dizer, que é perigoso. No Willen Real tem ótimos jogadores também. O Samuel fez o gol do Willen Real, mas agora o Otávio toma dele. O Canal Gavião Fantástico. Chima bateu a falta para o time do Willen Real. Escanteio, é córner. Daqui a pouco... Não, você vê que hoje o pessoal da televisão veio bem. O Galvão está ali escondido. O Galvão... A nossa amiga... A nossa amiga quer saber quem é o Galvão Bueno. Sabe quem é o Galvão Bueno? Quem? Está ali atrás. Ah, tá. Galvão Bueno, você vê Galvão Bueno vendo o jogo? Você vê que ele... Tá certo. Que ele se concentra muito. Amigos, bem amigos da Rádio Lama. O Galvão Bueno está escondido ali. Ele não quer dar muita entrevista, porque dia 23 ele vai fazendo. Lá vai o Grêmio da Tarta Libertadores americana. Lá vai o Dinamite. O Dinamite vai bater para o gol! Ele é perigoso, ele é perigoso. Muito bem, Brasil. Vou fazer o seguinte. O jogo está paralisado. Vamos tomar uma Coca-Cola? Oi, minha querida. Tudo bem? Eu vou tomar uma Coca-Cola rápido. E voltamos daqui a pouco. O bicho pega. Voltamos no meu brinco. A我们 do bicho fica todos os dois полos passos. Obrigado.